Olá pessoal do Facebook, do Instagram, do Quai, um grande abraço, nós estamos aqui com a nossa amiga Rose que é justamente uma companheira nossa, vendedora ambulante, que está fazendo aqui um trabalho de artesanato maravilhoso e é preciso que você venha conhecer o trabalho dela, são trabalhos maravilhosos, lindos e que você precisa conhecer, você é morador de Lauro de Freitas, você que mora em Adjacência também é Lauro de Freitas pode vir aqui na Praça do Artesanato, aqui em Lauro de Freitas, próximo ao antigo março Companheira Rose, para aí um pouquinho do seu trabalho aí, vá Olá gente, bom dia, meu nome é Rose, eu sou a Suzana, a Suzana Faça do Artesanato tenho minha sandália aqui, o preço está ótimo, são interessantes, é todo lugar, vou dar o celular e vou botar o cartão, essas coisas e aí, estão aí, tem um pezinho de porta, estou bem aqui, para o momento não bater sua porta, lindo e tiara essas coisas e aí Obrigado.